Olá, meu nome é Fábio e... Vamos falar de listas e admitir quem abriu o mercado aos artistas Ou vão primeiro criticar, para depois replicar Mais vale ficar calado agora do que cuspir para o ar e ter dingo-lhe mais tarde Quantos foram-os lançar um comentário e depois cruzaram-se comigo num intervalo? Fiz mais campanhas do qualquer político, qualquer político Dizer que alguém bateu o meu recorde é só ridículo E saber que uma atuação num intervalo tem em média duração de um quarto de hora É saber que em dois meses de escola estou mais tempo em palco muito-se a carreira toda Dizem que o é que sobe a cabeça nega, o é que lhe subi a cabeça todo cego Sou pecador e fiz dele Cristo, em cada mão deixei-lhe um prego Depois dei um grego, grande nojo, como me digas que ouço que sou o boss Liga o AC, tá a ficar hot aqui, eu não sei se posso dar duas numa hot key Podes tentar evitar, mas vai escutar, mas não me até cansar Quer gostar ou não? Queres batalhar não vai dar Não vale a pena tentar, não vou ajudar na tua produção Há sempre um Sekar à procura do Mufasa da altura para matar Podes juntar as hienas e mesmo assim todos iriam tremer se me ouvissem roxinar Porque passo o tempo, estou sempre um passo à frente Eu não sou o Simba, sou o Pumba na savana a cagar para toda a gente Estou fora dessa competição, só vim aqui chamar a razão Já não dá mais para esconder o ovo Rimas são sempre de alta tensão, escritas ou em modo improvisação NTS tem lugar no pódio N, you are the man, I don't know if you understand Mas quando entras em cena Deixas rappers de quarentena És o maior lá no meio da arena Só que temos um gravíssimo problema Há paladiças, batalhas de improviso deixaram de valer a pena Batalha com mais views de sempre Improviso com mais views de sempre Se os números contam, então liga a história do hip hop A avisar que devias estar presente Sempre a liminar, sempre a liminar Essas vozes escuras vim para iluminar Sem isqueira ou fósforos, só verdes puros por lapidar Nem sequer o pelo para acompanhar Em menos de segundos esta rima sai Dizer que não sou o número um, that's a lie Melhor no fritz, not out beat, no eye Por isso antes de ser pai, já era o pai Se me disseres que no teu bloco existe Alguém sem bloco e tem mais qualidades Só vou acreditar Se você é me disser o que disse Depois de me ouvir engovar Só no ouvido, ao vivo ou em vídeo É o glirio impossível Não sentir o carisma do Criador Decido em todo sítio E o bom espírito porque é inferi Digo índigo desde o início É um vício, eu tô sempre com o espírito King de improviso Não demora horas, sai na hora de giz É foda niso Isso eu sei, no fundo todos sabem Mas eu não ouço ninguém em diesel Porque quase ninguém dá props a ninguém Poucos não merita quem Concretiza Mas olha que valorizar alguém não te desvaloriza Tô fora dessa competição Só vim aqui chamar a razão Já não dá mais pra esconder o óbvio Rimas são sempre de alta tensão Escritas ou em modo de improvisação O resultado será sempre ótimo Tô fora dessa competição Só vim aqui chamar a razão Porque não dá mais pra esconder o óbvio Rimas são sempre de alta tensão Escritas ou em modo de improvisação NTS tem lugar no pódio Tchau 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 Tchau